Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai botar a Shihuki lá no deserto. Ela vai ficar sozinha, sem água e sem comida. E ela vai acabar espetando no cacto. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem... Ai, mulher nuca. Emanjá, venha apanhar a sua filha, Shihuki. Que eu estou com vontade que tudo dê certo. Vou escrever uma plaquinha assim. Tem paciente de dinheiro pra ir manjar dentro desse mar. E todo mundo que jogar dinheiro aqui dentro, eu vou pegar. Porque eu vou enganar todo mundo. Ai, que eu vou até deitar na água. Ninguém vai beber frio dentro da água. E daí, quando os meninos esperarem, eu vou pegar o dinheirinho deles. Ai, eu sou uma Shihuki muito fora da casinha. Agora, boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. Vou descer no Rio Anê. Uhul! Trilha Radical de Quadriciclo! Yeah! Uhul! Easy! Wow! Ai, meu Deus do céu, filha da mãe! Por que que você fez isso comigo? Shihuki, o que que você tá fazendo aqui nesse lago? Não, eu sou um Hulk. Claro que eu sou Shihuki, eu falo feminina. Eu sei, mas o que que você tá fazendo nessa lagoa? Você tava se banhando aqui? Você tá olhando bem lá, quer ver? Bem lá, atrás da cachoeira. Ali que teve a tragédia de Capitólio. É o que? Tá olhando de beijo, foi uma tragédia. Por que ela? Ai! Olha, você me enganou a irmã já saindo lá. Olha aí, irmã já. Tá manjá? Cadê? Lá. Tá bem no cantinho ali. Ah! Não, você tá matando a irmã já, meu Deus do céu. Agora você vai ter que jogar dinheiro na água pra elas. Com ferenda. Sério? Toma aqui então, vamos ter que jogar dinheiro. Vai lá pegar, vai lá pegar, vai lá pegar. Você vai? Porra! Ai, Shihuki! Crápula! Ai, eu não quero saber. Eu quero ir embora daqui e você vai ter que me levar agora. Sobe aqui então no meu jet kick também, é um quadriciclo. Tá, espera aí. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou subir. Ah, por que? Por que eu tenho que fazer tudo? Ah, tem que entrar. Já foi. No, vambora! Uhul! Ah, eu tomo os pontos X, olha ali. Ai, corre! Corre, bote! Uhul! Deixa eu virar aqui a roda. Prontinho. Vamos lá, Shihuki, vai ser super incrível. Deixa eu segurar em suas costas. Eu vou te levar pro... Pra, sabe aonde? Vou te levar lá para o... Shihuki, para que você não ganha. Eu vou te levar lá para o deserto, porque lá no deserto não vai ter como você roubar mais ninguém, só lãs migóia. Não, não vai ser isso, eu adoro água, eu preciso de água. Você não vai ter água, você vai morrer de sede agora. Uou! Uou! Acabei de cair. Deserto não, eu vou morrer aqui. A minha aranha quer saber, eu vou embora com muita gente. Não, eu vou te derrubar, não, eu vou te derrubar. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Não, me pega. Eu vou te pegar. Não pode ser, não pode ser. Volte aqui. O que esse botão faz? Ai! 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 A minha aranha está lendo. Volte aqui, nós brigoia. Como que eu roubo esse brinquedo? Esse botão é o botão que vai pro... Vai pro mar. Toma! Não, não, eu vou devolver o meu zete. Eu não riesgo. Se sair agora, é um buraco, vai. Toma! Tá bom, sai, sai, sai. Mas é um homem chato mesmo. Tchau! Agora você vai ficar aí sozinha nesse deserto. Uhul! Ah, não! Ah! Ai, eu tô morrendo! Ai, minha vó! Eu não aguento mais. Eu preciso tirar a água desse cacto. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de sede. Ai! Ai, deu até uma dorzinha na barriga. Ai, ai! Ai, meu Deus, o que eu faço? Será que isso é piniga? Ai! Minha mão! Desgraça! Vai pinicar sua mãe! Ai! Pelo menos lá no... No lago tinha... E a mãe já tinha água, tinha um monte de coisa. Deixa eu saber. Eu vou pegar aqui a minha espada e vou ver se sair água dessa pasta! Não sai água de jeito nenhum. Quer saber? Eu vou sentar aqui pra eu poder relaxar e descansar a minha vó. Ai, minha vida! Eu vou ter se alguém me encontra. Algum homem do deserto. Será que é esse... Ai, minha bunda! Eu masquei minha bunda nesse espinho! Ai, homem-aranha, você me paga! Eu sou o Deus do deserto! E quem está gritando diante dos cactos aranhas? Ai, Deus do deserto! Ai, ai, ai! Ai! Não me bate invisivelmente, seu trecha! Cadê o homem-aranha? E o que você quer no meu deserto ter essa vaida toda? Você tem... Eu quero água! Não tem medo! Não tem água no deserto! Para de falar merda! Ai, como que é merda? Você sobrevive como? Você toma água como? Você não se hidrata não, seu vermelhão! Pare de falar! Ah, tá dançando! Você vai... Eu vou jogar fogo em você! Não! Eu estou fazendo a dança para invogar a chuva! É a dança da chuva! Ai, fogo! Não, fogo! Me queima! Eu vou com a cita! Ai, queima, 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 queima! Chuvai, chuvei, chimbalei, 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 chimbalei! Muriu, 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 muriu! É a água! Eu adoro água! Vou até deitar para a água cair na minha boca, vai! Ai, que delícia, a água! Água! Parece que ela bebeu água da chuva! O que que está acontecendo aqui? Começou a chover no deserto! Começou a chover no deserto, Chirruque, Chirruque! Eu matei esse colote e vou comer carne, estou com fome! Nossa, ela virou selvagem! Para com isso, mulher! Você me deixou sozinha aqui, aranha, agora eu vou comer o seu insetinho, vem cá! Não, para com isso, Chirruque, agora não, por favor! Não, calma-se, fique calma! Pare com isso! Tá bom, tá bom, tá bom! Figas, figas, figas! Agora não, você falou! Paz, por favor, paz! É o único que eu quero, Chirruque! Olha só, eu só te deixei aqui para você aprender que você não deve querer passar por cima das pessoas! Se você quiser passar por cima das pessoas, você vai se dar sempre muito mal! Tá bom! Eu tomei bastante água de chuva e agora estou com vontade de beijar! O quê? Ai, caramba! Que doideira, cara! Ai, Chirruque, olha só, eu tenho que me abrir com você também! O quê? Chirruque, você aceita casar comigo? Eu só quero um lance! Ai, maldita sociedade de vidro! Tá difícil para o Meran, galera, mas pelo menos ele conseguir uma ficante! Eu espero que vocês tenham curtido! Se vocês curtiram, vai deixando seu joinha, se inscreve! Até a próxima, valeu, falou e fui!